Jesus, te adorarei pelo sangue do meu amado Pelo pé que foi rasgado Te adorarei, te adorarei pelo meu amado Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha mão e te louvar Vou sentir a Tua presença Eu dou a certeza da Tua existência Te adorarei Por Teu Santo Espírito que há vida em mim Por Teu grande amor me tornei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por teu grande amor me tornei Te adorarei pelo amor me tornei Por teu grande 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 amor me tornei Já tolarei quando se irá no céu, não vai ter Já tolarei quando se irá no céu, não vai ter